vídeo novo se iniciando, tô aqui na minha goma, olha que acabou de chegar pra nós mano, patrocinando nós mesmo mano, ANSI Combate, mandou pra nós aí especialista em combate né, ANSI Pesado mano, ó, vou dar uma empinada, ANSI Combate, mandou, tamo junto, Fela mandou a linha pra nós, tomara que não tenha frio ou chuva pra eu dar uma empinada hoje, e a linha dos caras é foda mano, toca pra caralho, uma pena ter amassado ali alguma coisa de espelhão, mas a gente utiliza isso aí mesmo, chegou algumas coisas também na caixa postal, no meu correio, vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar certinho, e é isso, se quiser mandar alguma coisa pra nós, é só você mandar na caixa postal, é o endereço que eu tenho no correio, onde você pode mandar brindes, presentes, pra toda a galera da casa, pra mim, que eu vou divulgar pra vocês, caraca viado, tempo de levar em quadro, saí com o camaro, de laca ship inexplicável, ó a chance de dar rolo isso pra mim, uma nova sendo construída lá, colocando a telhadinha, e é isso galera, tamo junto, vamos ver o que tem nas faixas postais ali, parece que é de... ó, tava acabando, arrumei esse bagulho de carta pra cartinha, velho, os caras mandou pra nós, velho, nossa, que top, mano, ó Simone, eu ia ligar pra esses caras mesmo, velho, Bruno Tavares, vou entrar em contato com ele, mano, ele que faz a... essas artes aqui, galera, que é tipo, como é que eu posso dizer, isso aqui é um... esse adesivo aqui, foi lá, ó, essa etiqueta, mano, os caras é pesado, velho, caraca, mano, chegou junto mesmo, velho, ó, tô, guru, tô vendo que as cartas estão a milhão, então, tô te mandando mais essas etiquetas pra facilitar a postagem, se precisar demais, dá um salve que a gente manda, se puder fortalecer ela no Insta, claro que eu vou fortalecer demais, mano, olha isso aí, fortalecendo vocês, velho, mano, as cartinhas tá a milhão, a Jéssica tá mandando tudo, inclusive vou lá ver como é que tá, e mano, pesado, velho, olha isso aí, velho, nossa, fortaleceu demais, mano, demais, de verdade, ó, Simone, chegou a etiqueta que a gente tava procurando, ó, que bom, nossa, que top, isso aqui é mais cartinha, isso aqui é meu endereço, precisa comprar selo? Tem um pouquinho só, tem que comprar mais, vou comprar mais lá pra vocês, nossa, eu vou, eu vou, eu vou ter que gravar a reação da Marcele, velho, olha o que que mandaram pra nós, mano, na caixa postal, ó, Toguro e Marcele, meu Deus, ela vai endoidar, Deus, ela vai endoidar, eu vou gravar a reação dela, mano, quem mandou pra nós, pega a visão, vou ler a cartinha dele, tá valendo aqui, e fidelizou, mano, quem mandou foi, ô letra feia, velho, luri.sv, mandou o whats dele também, e cadê o nome dele, velho, e cadê o nome dele, velho, e cadê o nome dele, velho, pra agradecer, o nome dele é isso aqui, ó, Yuri, Yuri, de Ourinho São Paulo, obrigado, mano, nossa, vamos ver a reação da Marcele, velho, e cada dia é um dia novo pra vocês aí, ó, obviamente, tá fazendo a, batendo a reboco, logo menos vai ficar pronto pra vocês aí, já pra vocês terem uma noção, e tá colocando o telhadinho ali. Pagar o cara sem dinheiro, pai, que eu vou pagar o cara? Com que dinheiro, porra? Tá me cobrando de novo? Parar a obra então, ué. O cara sem dinheiro sou eu, filho, você não. O gerente já liberou alguma coisinha lá, pai. Ah, é? Graças a Deus tem cheque pra pagar o povo hoje. Liberou cheque? Liberou. O que você tá achando da novidade aqui, da cobertura? Ficou legal, vai dar, já era pra produzir aqui o loungezinho, né? Com a geladeira. Caralho, tá com a coisa aqui. Eita, porra. Calma aí. Na cabeça, cara. Olha o telhadinho ficando pronto aí. Ficou legal agora lá, gente, elas quebrou aqui, ó. Isso aqui vai quebrar tudo também, ó. Só porque tá dando infiltração, né? E eu vou quebrar tudo aqui, Felaz, ó. Vai vir outro piso aqui novamente. Aí, ó. Pra quem desacreditou, ó. Olha o telhadinho aí, mano. Tudo dando certo na minha vida, Felaz. Cochinha de cara. Olha o tamanho da laje. Caraca, dá pra vader um gol a gol ali, hein, ó. Caraca, dá pra vader um gol a gol. E aí, para essa obra ficar pronta até o carnaval? Fica. Até o carnaval tem churrasco para a gente aí. Agora vai depender o seguinte, se eu não pegar cheque hoje... Ah, não tem dinheiro, cara. Mas eu preciso pagar os caras, pô. O fornecedor, o fornecedor está no meu pé, mandando mensagem. Aqui, ó. Não, não, fala. Já me cobrou quatro vezes o vídeo, velho. Não precisa mandar, mas não. Não, caralho. Ó, ó, ó. Isso é só o dela. Porra, sete pau, velho. É gasto, fellas. É gasto, mano. Estou falando para vocês, mano. É gasto, mano. É gasto para caralho, velho. Gastando muito, mano. Mas está ficando bom, velho. Mas, ô, ficou uma mansão, hein, velho. Gigante, né? Você esperava ficar desse tamanho? Não. Olha o tamanho disso aqui, velho. Dá para brincar de go-go, dá para fazer um... Se não é o meio aqui, velho. Fazer um bem bolado bacana aqui. Caralho, dá para um go-go. Mas dá go-go aqui, pô. Aqui dá. Botar uma redinha aí. Botar a rede. Quem sabe fazer um go-go? Um campinho aqui, ó. Dá para brincar com o gozinho também, né? Acertar daqui. É, então, vou correr atrás de uma redinha aí. Você que trabalha com rede, quiser fortalecer. Fala que mata a laje do pipa, né? Vai só se empinar lá de cima. Mas é louco. Isso é louco? Vai quebrar as pedras. Então é isso, galera. Está chovendo. E o pessoal do vidro? Já chamou alguém aí? Então, a ideia. Você viu a ideia que eu quero fazer? Eu quero fazer isso aqui tudo de vidro. Paulão tem medo, né? Falou que os caras ficam loucos. Vai pendurar no vidro aí. Mas você assinando o termo de responsabilidade. Vou pôr tudo vidro aqui. Deixa eu bater foto. Você que trabalha com vidro, galera. Entre em contato com nós aí. Na realidade, vou deixar nesse WhatsApp. Né, agora. Agora tem um telhadinho aqui. Eu vou deixar o WhatsApp para se você quiser entrar. Para fortalecer a gente aí. Você que trabalha com vidro. Você que trabalha com obra. Né, você que trabalha com tijolo. Você que trabalha com ferro. E quiser fortalecer nós aí. Falou, mano. Olha como está ficando, velho. Tudo isso aqui está rolando graças a vocês, mano. Tudo está acontecendo. Olha o tanto de gente aí envolvida nessa. E tudo aqui está acontecendo graças a vocês, velho. Aqui vai ser um... Na paradinha a gente vai poder arguir churrasco, bebida. Quem vai chegar aqui com uma churrasqueira? Churrasqueira? Olha, churrasqueira. Vai ser quem quiser. Ô, ô. Segura aí. Quem trabalha com aqueles sofás de pallet, a gente vai colocar um sofá. Vai ser vidro aqui? Vai fazer um sofá em Ed. Vou deixar um balcão, né, se quiser passar. Pode colocar aquele vidro. Eu pensei para a chuva, não. Não, que vem dobrando, tá ligado? Sem ser o... Sem ser o janelão aberto. Acho que é escama. Não sei, espinha. Alguma coisa assim escama. Lava a roupa. Ficou separado. Você não gosta de aparecer roupa no varal nos vídeos. Vai caber o varal aí? Do lado de tachato, pô. Se tiver necessidade, a gente vai colocar aqueles varais com mola. Você puxa ele de lá para cá de trava na viga. E volta depois, quando precisar fazer fumante. Ficou um espaço aqui da hora para fazer um óbito. Uma TV lá de baixo sobe? Sobe. Dá para subir e colocar a TV ali. A gente vai... Nós vamos deixar uma pia. Um balcão para churrasqueira. A geladeirinha para subir uma cerveja, alguma coisa assim. Whey, frutapinho. Frutapa, né? Quem sabe. Vai precisar de mais de frisa, né? Um lounge aqui, um... Vai dar um lounge. Vai dar um clubzinho aqui, né? Para você reunir uma galerinha aqui. Deixar umas 30 caras aqui. Pô. Parada dos deuses. Se você quiser fortalecer com algum item aí que a gente está precisando. Vou deixar uma clave específica para você. Mas só chama se realmente você quiser fortalecer. Chamei um cara do piso aí. Deixou nós na voz. Fez nós perder tempo. O pessoal às vezes é... É muito emocionado. Estou bom. Não é fã. Não, galera. Esse WhatsApp realmente é só para fazer a parceria. E... O cara quer aparecer. E fortaleça mais. Eu estou investindo, Fals. Aqui não tem dinheiro para produzir não. O dinheiro é meu. Nossa. De vocês. Vamos juntos. Galera, estou subindo bem aqui na borracharia para ver o pneu do carro. Provavelmente vai ter que trocar alguns pneus aí. Está meio careca. Vamos ver o que vai dar esse pensão. Preju. Já está com o cheque na mão, velho. Nem sei se tem saldo lá, Benção. Dá dinheiro para pegar, mas não dá liberdade, viu? O que é esse 20 conto aí, velho? Mão de obra dos meninos dá. Parte de cima, finalização. Eles já estão saindo dali e não voltam mais. Agora vai vir outra equipe. Então, é isso daí. O que é? Então, esses 20 mil aqui é da turma que já está aí para finalizar, né? 5 mil. Esses 5 mil é o eletricista. Mas nem fez ainda elétrico. Oxi, e a tubulação que passou na laje, já está cortando as paredes. Ainda não passou a fiação, né? Mas o cara já... Fiação? Galera, que dia que vai fiação? Fiação segunda-feira que vem, já começa a fiação já, segunda-feira. Quem tiver alguma... O único problema é que a galera, tipo, conseguimos lá um piso de parceria, mas o cara... É, os caras querem contato, né? Especulam, querem divulgar, querem fazer parceria. Mas na hora que chega o vamos ver, eles correm, né? 49 pau. Tá louco. Qual a chance de ter isso aí na conta? Subiu o bolo já, tá? Um bonezinho pela cabeça, que eu ganhei aí, ó. Você não usa? Eu uso, ó. O outro só come aí, ó. Só gasta? Só gasta. Olha o bolo que ele tá comendo. Bone de ovo. Bom, e aí? Esses daqui ainda o cara vai mandar, se apaga. Eu até vou cobrar ele. Mas é isso. Tem obra pra cacete. 150 metros de obra ali. Não, 150 não. 200 metros de obra, né? Então ficou muito grande. Aumentou um pouco. Olha aí, vamos ver quanto vai dar isso aí. Olha isso, cara. A vista, todo mundo me julga, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Todos à vista, pô. Quem faz isso? Rapaz, quem faz isso é só quem tem dinheiro. Só quem tem gerente bom, né? Os caras falaram que descobriram o meu gerente, pô. Descobriu, não? Gerente da quebrada? Os caras estão fortalecendo. Estão fortalecendo, pô. E vai mais quanto pra finalizar isso aí? Finalizar agora? Você vai passar o black, né? Que black, velho? Dez vezes sem juros. Não, é sério, pô. O pessoal que fica vendo o vídeo aí, que realmente queira fortalecer, né? O cara falou que vai mandar um piso, vai mandar um azulejo, vai mandar isso, mandar aquilo. Entra em contato com o pessoal. Vou deixar o número no WhatsApp aqui. Deixa, entra em contato com o Instagram do Engenheiro Maromba também. Troca ideia com o Paulão, porque o Vesbo, ele tem outras coisas também pra resolver. Então, tenta conversar com os dois, alinhar, vê o que que tá precisando de material. Ele vai passar relação de azulejo, de piso, de argamassa que vai. Às vezes o cara pode contribuir com alguma coisa. Faz a parceria. E vamos ver que bicho que dá. Vamos ver no que dá isso aqui. Eu tô finalizando o vídeo pra vocês, eu dizia só pra falar como é que tá a obra. Eu tô gastando muito, mas é um gasto de entretenimento do meu canal, de conteúdo, de ajudar pessoas. Olha quem veio de volta aí, os isos do sonho. Galera, fala, fala. O Série também. E bora, partiu.